Top my heart, it won't do it babe, it won't do it without you Top my heart, it won't do it babe, it just won't do it without you Ae, contando é só mantela, só mantelão, entendeu? Pirainha do caralho, joga buda quando eu passo Pirainha do caralho, joga buda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e charro Passo, passo, passo o saco, passo o saco do céu Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherecão Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherecão De black na boca e copo na mão De black na boca e copo na mão Oh, novinhas do tcherecão Não abandona o piru decente Aqui no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar Novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Aqui no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar Dentro da paz ela não tem vergonha Dentro da treta ela não quer parar Com a rapunha, os alunos lança Vai no Elipa, ela quer quecar Mas não vinha com todo prazer Hoje você tá tarada Hoje você viu rapaz Hoje tu fica assanhada Hoje você viu rapaz Hoje tu fica inchada Caralho, vai tomar a catucada Perereca saiu Vai, vai, vai tomar a pirocada Perereca saiu Vai, vai, vai tomar a pirocada Perereca saiu Vai descer de frente, vai descer de lá Eu não sou o Superman, mas a piroca é de ar Vai, 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 vai descer de frente Vai, 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 vai descer de lá Eu não sou o Superman, mas a piroca é de ar Fica no caralho, fica no caralho Eu não sou o Superman, mas a piroca é de ar Fica no caralho, fica no caralho Eu não sou o Superman, mas a piroca é de ar Fica no caralho, fica no caralho 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 A CIDADE NO BRASIL